Eu fiz, tive que comprar um cenário Eu mandei fazer um cenário Gastei quase um rim, gente Quase 20 mil reais esse cenário Tá sendo feito ainda, é um cenário em 3D Preço de um celta, né E aí, demora pra fazer o cenário Entendeu? Demora, porque não é assim Ninguém faz um cenário gigantesco Da noite pro dia e entrega Entendeu? Então assim Toda nesse tempo, enquanto isso fica pronto Pra comunidade poder voltar Mas aí a galera fica, ai não sei o que Você acabou com seu canal, você destruiu sua carreira Meu povo, pelo amor de Deus Mas enfim A internet é assim, a gente tem que respirar Contar de 1 até 20 Respirar de novo, contar de novo Aí vamos lá, né, se eu colocasse só Comunidade no meu canal, sabe o que as pessoas Iriam fazer? Poxa vida Mas só tem a comunidade agora Só posta a comunidade Cadê os vídeos aleatórios? Cadê as outras séries? Cadê as outras coisas? Gente, não sei se vocês sabem Mas alguns canais grandes Tem 10 roteiristas 15 roteiristas 20 5, enfim E sou só eu pra fazer Agora, nesses últimos tempos É que eu consegui um roteirista Pra me ajudar nos roteiros que eu faço Entendeu? E a demanda é muito grande Eu posto 3 vídeos por semana Então assim É muita pressão em cima de mim É muito trabalho Eu fico muito estressada Com toda essa cobrança das pessoas Mas eu entendo Que é porque todo mundo gosta É um negócio que todo mundo Sem aquela vontade e prazer em assistir Eu fico muito feliz Eu me sinto lisonjeada por isso É aquela casa, né? Que eu passei bastante tempo lá Onde era o cenário antigo Da dona Francisquinha Me traz muitas lembranças boas Aquela casa Que a gente gravava os vídeos Ela já foi a minha casa Foi pra lá que eu me mudei Quando a minha vida começou a mudar E a dona daquela casa Que alugou aquela casa pra mim É uma senhorinha Chamada Dona Helena E ela me disse uma coisa Quando eu entrei lá Que ela disse assim Dinah, você tá vindo aqui Alugar essa casa Porque você não tem casa pra morar Mas você vai sair daqui Pra sua casa E gente Semanas depois Eu já tinha comprado minha casa Então assim Eu preciso do meu psicológico Pra trabalhar, né? A gente tem coisas que faz mal Pra gente A gente tem que dar um tempo Naquilo ali, né? Mas eu tenho uma rede De apoio maravilhosa Eu tenho amigas Que me ajudam muito, sabe?